Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a Ciborgue Dragão Coral E acredito que já ficou na cara que essa minha Ciborgue favorita no crosshair né rapaziada Direto tem vídeo com ela, e cara é uma arma que eu gosto de jogar bastante Eu tinha parado por um bom tempo de jogar de M4, mas essa em especifico deu aquele ânimo de jogar com M4 de novo Gosto realmente bastante dela E deixa nos comentários aí rapaziada, qual Ciborgue que você mais curte, qual skin que você mais curte Sempre tem aquela que a gente acha diferenciada né Não esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Bora lá Não tá ligado a Ciborgue esse mapa aqui Se eu ficar morrendo pra Shaytek parado eu vou pro Shaytek Falta o nick aqui, ah era, é o mesmo nick Ó, se afundar É ban Caramba mano, fui parar pra digitar Dei mis cliques sem querer Nem da cara aqui Tá roxando mano Vai morrer, desse jeito Tá roxando mano 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 Pérusando mano Tá roxando mano Ué, e quem disse que não vai o Ark? Filho, já banii muito na live que ficou me afundando na RankJ, tá? Sabe o que eu gostei de jogar? Preferência, mano. Eu odeio. Pra mim deve ser o pior mapa da RankJ, isso aqui. Qual é o melhor ciborgue do jogo? Ah, mano, como que tem cara ali, véi? Ah, olha o digital bag dele também, né? Com tua QBz de cachorro, né? Deve tá roxado aqui já. Caramba, eu apnei, mano. Quatro bases. Cara, o meu mouse tá estranho depois que eu ajustei o PC hoje, cara. Eu acho que eu mexi em alguma coisa do mouse que não era pra mexer, véi. Tá esquisito, né, Pelicá? É, o Gustavo, porque vendeu o efeito dessa cópia uma vez. Mas outras VIPs aqui não tem o efeito pra vender, tá ligado? Tá ligado? Caiu pra direita aqui. Fala, Belzinho. Lenta, véi. Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Muito estranho, meu irmão. Agora é bem aqui em cima. Agora é bem aqui em cima. Caramba, tá peidando. Parando para... Para trovão, véi. Cagão. O cara tá correndo dessa arma, véi. Tá correndo de arma de modo zumbi. Pelo amor de Deus, cara. Que time ruim, véi. GR, mano. Puxa, vai, 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 vai na frente. Vai na frente que vocês não estão matando nada. Vai, 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 vai. Passa também. Vai, 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 vai. Não, quem não mata, tira a mira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso, só ruxa. Não consegue, né, mano? Não consegue, véi. Ah, Carlin, por que que eu tô puto, Carlin? Ó, eu vou dar um tab pra tu, Carlin. Vamos ver se tu entende por que que eu tô puto. Só partida assim hoje, ó. Aí, ó. Aí, ó. Como que consegue, cara? Meio aí, mano. Isso. Vai, vai. Vai. Continua indo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E pior que o era, tá na live aí, ô, Marcão. Caramba, eu perdi, cara. Arma na mão. Arma na mão. Pelo amor de Deus. Ó, apareceu na live pra dar ban, véi. Vai, Jean. Seja o nosso herói, véi. 30 de vida, véi. Se eu já tivesse com 100 de vida, eu acreditava nele. Ah, esse banho, ele tá com a banho aqui nele. Boa, moleque. Boa, moleque. Way back a year ago. 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 Legenda por Sônia Ruberti